Música Sou mais uma vez que eu te tocar Sou mais uma vez te apertar Sou mais uma vez de diômetro solto Sou mais uma vez Sou mais uma vez que eu te tocar Sou mais uma vez Cara, sou mais uma vez de diômetro solto Sou mais uma vez Kiko Sou mais uma vez, isso é que eu te peço Por conseguir ficar de escolha, Deus eu agradeço Esse é o puro verso, de ti eu nunca esqueço Só quero mais uma vez, isso eu te confesso Choro, imploro, por ti até eu morro Essa dama é muito bela, meu Deus, socorro Ani não duvides, eu sou todo teu O meu amor por ti é como todas estrelas no céu Se és a Julieta, então eu sou o meu por ti Fico um sumano, budista ou até até eu Pra te ter mais uma vez, luto com o mundo inteiro Não é porque mentira, estou a ser sincero Quando estás novos, entro em desespero Fico muito triste e por vezes choro Só quero tu pra mim, não aceito o leio Sou mais uma vez, isso sim eu quero Sou mais uma vez, que eu te toca Sou mais uma vez, te apertar Sou mais uma vez, sou mais uma vez Sou mais uma vez, que eu te toca Sou mais uma vez, tarajá Sou mais uma vez, diz eu mais um som Sou mais uma vez, sou mais uma vez Sou mais uma vez, sou mais uma noite Sou mais um kiss, sou mais um touch Vamos na minha casa, tenho friade Vou te levar na minha cama, duela, guidade Sou mais, comigo, rodar e pá Gana e o É o uitsu Roti leva na minha cama do like o pôr nos pães Kama zo tabudava Yaga che li se desça Tô me lhe 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 desça Só mais uma vez, que eu te colocar, só mais uma vez, te apertar, só mais uma vez, de diômetro som, só mais uma vez, só mais uma vez, que eu te colocar, só mais uma vez, tá mais já, só mais uma vez, de diômetro som, só mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto